O canal Educa Chico Porque nós também já estivemos na ponta, como muitos de vocês hoje estão E espero que continuem cada vez mais E a gente se sente às vezes muito isolado, muito sozinho Então essa eu acho que é uma oportunidade da gente trazer, aflorar o que de fato está acontecendo nas unidades E dar uma visibilidade maior, como você falou E o que eu acho, que não está aqui no meu papelzinho, mas o que eu acho bonito dessa parceria E o que a gente considera no IP uma parceria é quando você constrói junto E esse foi um processo de construção de fato Ele levou tempo para a gente poder ver as bases do que nós iríamos fazer E de fato implementar algo que fizesse sentido e que fosse um ganho para todos Então eu espero que esses três dias sejam bastante profícuos e que a gente consiga intercambiar Mas por que o IP? O projeto Seminário Práticas Inovadoras do ICMBio Casou muito com objetivos de um outro projeto que nós já tínhamos em parceria Que é a Motivação e Sucesso Então assim, já havia uma parceria e a gente viu uma nova oportunidade, uma nova janela E esse projeto existe desde 2012 Então a gente conseguiu fazer essa parceria entre GIZ e ICMBio naturalmente E tem um projeto também de monitoramento participativo da biodiversidade No qual certamente alguns de vocês também estão envolvidos O IP existe há 20 anos E o Claudio mais tarde vai falar um pouco sobre a nossa experiência Numa unidade de conservação, que é estadual, mas no interior do estado de São Paulo E que deu origem, na verdade, à própria instituição Mas hoje a gente está atuando nos biomas amazônicos, Pantanal, Mata Atlântica A gente tem uma longa tradição de trabalhos em unidade de conservação Em todas essas regiões, mas também na área de capacitação Muitos de vocês aqui já devem ter feito cursos Mestrado E os cursos, eu tenho a dizer Que na Amazônia Nós oferecemos mais de 20 cursos Acho que foram 22, se eu não estou enganada Ou 23 Em vários locais da Amazônia Junto com WWF E surgiu e tem um livro Que a Carol depois pode mostrar aí Um livro que, sinceramente, eu recomendo Porque são especialistas de cada área Que contribuíram com um capítulo Para facilitar a, vamos dizer A tarefa da gestão Tem também A gente também está na Amazônia Pelo Mosaico De unidade de conservação do Baixo Rio Negro E uma parceria com a Navilhanas Que a gente está renovando agora Mas que já tem bastante tempo Então, a gente tem muito a agradecer A Fundação Moore Na pessoa da Christine Que, infelizmente, é a primeira vez Que ela não está presente Nesses eventos Que é uma pena A Embaixada da França E a GIZ E a GIZ E a GIZ também é nossa parceira Em várias instituições Várias instâncias E nessa A gente fica também muito feliz De estar vendo o Thomas aqui representando Sem esses parceiros Essas iniciativas não teriam sido possíveis A gente é muito grato Pela confiança do ICMBio Que deposita no IP E agradecemos o empenho de toda a equipe De ambas as instituições Eu gostaria de agradecer O João Arnaldo O Marcelo Que está aqui também São pessoas E, claro, o Vicentinho É um envolvimento de... O que eu achei interessante Foi que houve Acho que por conta da articulação do João Arnaldo Mas houve todo o envolvimento E também do Vicentinho A articulação de todas as diretorias E isso também Eu acho que é uma vitória Que a gente não vê muito frequentemente Os desafios são enormes A gente sabe As unidades de conservação Infelizmente Que é a joia da coroa do Brasil Onde está depositada a maior biodiversidade do Brasil Elas passam por agressões E vamos dizer ameaças Por um processo de desenvolvimento Bastante questionável Às vezes insustentável E com um desafio enorme de verba Então você tem 15% do território brasileiro Com uma verba mínima E que eu tenho que fazer remanejo Eu soube agora também Que tem um desafio Enfim, do próprio projeto Mas que a gente tem que fazer um remanejo O tempo inteiro De verba Para poder deixar as coisas acontecerem Então as parcerias são de fato valiosas E traz uma luz no fim do túnel, eu acho E mostra que é possível realizar a gestão de uma... Vocês vão mostrar Que é possível realizar com todos os desafios Algo que vale a pena E que às vezes é inovador Criativo Ousado E é isso que a gente está buscando Que soluções a gente consegue Para sobrepor todos os desafios que a gente enfrenta E a visibilidade que o Vicentinho falou também Dessas experiências é importante Para que vocês se fortaleçam Possam continuar E que prosperem E que consigam avançar Então eu espero que seja A primeira de muitas iniciativas Que rendam bons frutos A conservação do Brasil E que divulguem Uma imagem positiva Das unidades de conservação E de benefício que elas trazem Para a sociedade A gente sabe Eu acho que o nosso desafio Acabei de escrever um artigo pequeno No eco Se vocês quiserem depois dar uma olhada O nosso desafio É a forma da gente comunicar A gente comunica errado Os conservacionistas Que a gente está sempre falando Das desgraças Das ameaças Das tragédias E isso bloqueia Psicologicamente Existem vários estudos Mostrando que você bloqueia Então a gente tem que mostrar Vamos dizer Essas unidades de conservação Como uma riqueza Como uma oferta De algo muito bom para a sociedade Tem que inverter a forma Da gente estar comunicando Então se vocês quiserem Depois dar uma olhadinha No que eu escrevi Eu te agradeço Enfim Tá as ordens Obrigada Vicentinho Por liderar o ICMBio Com tanta competência e paixão Desejamos muita sorte a você E a todos que te acompanham Muito obrigada a todos Tchau